olá pessoal boa tarde só vou mostrar pra vocês aqui mais uma mudança que estou fazendo nesse tanque aqui as coisas plantadas aqui eu vou fazer esse aqui também onde paraguense está tentando fazer tudo aqui aí depois eu volto com vocês mostrar como é que ficou falou pessoal muito barulho como sempre mas perdoe desculpa e muito barulho por aqui bom pessoal aqui o tanque já terminei e agora com substrato novo né adubada aí agora aqui pessoal a paraguense a paraguense aparentemente a correzinha né aparentemente saudável mas não aqui tirando bem dizer todas as raízes recapitando porque a maioria está com a raiz podre ó então vou aproveitar para tirar tudo e colocar substrato novo eu não ia fazer isso não ia só mexer na terra né limpar e colocar espia mas não vai ter como não vai ter que trocar tudo aí depois que eu terminar eu volto com vocês tá vendo tem que limpar elas todinha olha aí que a gente vê que a gente vai mexer né mas está valendo paraguense a suculenta muito linda né essa é a mais fácil motivo que a gente tem que ter e tem que cuidar também aqui pessoal limpei essa aqui também essa aqui tá dentro de um vaso sanitário mas num balde ó aqui foi uma que eu achei aqui outra do lado também para mim acabar de limpar mas isso aqui eu limpei ok essa aqui não foi preciso pessoal olha as rosetas foi tão diferente e aqui ficou assim tudo decapitadas pronta pra florescer novamente e assim a gente vai né pessoal nós vamos continuar na limpeza mas aqui eu fecho com vocês essa parte mas tem muito mais coisas para fazer né então beijo um abraço aqui na paz um abraço